Transcrição e Legendas Pedro R. A região é formada por 11 municípios. Então, 3 municípios que possuem instalações do Corpo de Bombeiros, bases opostas do Corpo de Bombeiros, que são Taubaté, Caçapava e Campos do Jordão. E mais 8 municípios que são atendidos por esses 3 secundariamente, que é Tremembé, São Luís, Lagoinha, Natividade, Redenção, Jambeiro, Santo Antônio... Atende sobre ocorrências daí. Sim, atendemos as ocorrências, mas o número de chamadas é muito baixo. Então, um exemplo, uma pessoa caiu de bicicleta ou teve um acidente em São Luís do Paraitinga. Ela não liga o 193 e espera o Corpo de Bombeiros se deslocar de Taubaté até São Luís para ser levado para o hospital. Então, o número de ocorrências nesses municípios que não tem Corpo de Bombeiros é muito baixo. Então... O que não justificaria, por exemplo, uma base ou um posto? É, a expansão do Corpo de Bombeiros, ela depende de alguns critérios técnicos adotados pelo Estado. Que são a população e a demanda por ocorrência e o risco dos locais. Então, hoje o Corpo de Bombeiros não tem previsão de expansão de postos e bases para municípios com menos de 50 mil habitantes. Então, esses municípios com menos de 50 mil habitantes... Até pela demanda não ser tão alta, seria isso? É, eu costumo dizer, né? A distribuição do recurso público, ela tem que ser feita de forma responsável. Como a gente estava dizendo sobre a estrutura do Corpo de Bombeiros em Taubaté, que por vezes nós temos muitas ocorrências, principalmente na época de estiagem, que chegamos a ter 23, 25 ocorrências de fogo em mato simultâneas. Seria um desperdício de recurso se eu ter 25 equipes do Corpo de Bombeiros estar atuando durante todo o ano, para que num dia do ano ou dois, eu não tenha a demanda reprimida de ocorrências, que eu possa atender essas 25 ocorrências. Então, como o recurso tem que ser distribuído de forma responsável, isso é uma política do Estado, dos municípios, até porque boa parte do recurso do Corpo de Bombeiros é custeado pelo município. Então, em Taubaté, a Prefeitura nos ajuda muito com o custeio do Corpo de Bombeiros. E, então, as cidades menores, elas têm essa dificuldade da implantação. Mas o Corpo de Bombeiros atua fazendo as vistorias, por exemplo, a vistoria nos eventos de carnaval em São Luís do Paraitinga, Tremembé, Natividade, também ocorrência nas estradas. Então, a Oswaldo Cruz, a Floriano Rodrigues Pinheiro, acabam sendo atendidas pelo Corpo de Bombeiros de Taubaté, em ocorrências mais graves. Capitão, falando aí em contribuição que a Prefeitura de Taubaté dá mais do que as outras, pelo que o senhor falou, existe o FEBOM... Eu queria perguntar se é bom também, né? Eu ia falar isso exatamente. Estou te boicotando. Está lendo o meu pensamento. Lendo. Existe o FEBOM, né? Que foi criado para que a população contribua voluntariamente com o Corpo de Bombeiros. Como é que está essa contribuição aqui em Taubaté? E em outras cidades existe esse fundo? Sim. São dois institutos diferentes. Um é o Fundo Especial de Manutenção do Corpo de Bombeiros, que é um fundo municipal, que ele é uma conta, uma conta, né? Que... Onde são depositados os recursos destinados ao Corpo de Bombeiros no município de Taubaté. Hoje o Estado e vários municípios entendem que essa é a melhor forma de se executar os recursos municipais no Corpo de Bombeiros. Porque pode-se fazer um planejamento orçamentário, um planejamento financeiro, e essa execução de recursos, ela tem uma dupla fiscalização. Ela tem a fiscalização do Conselho Gestor do Fundo, que é presidido pelo prefeito municipal, e aí tem um representante da Câmara dos Vereadores. Esse Fundo Especial de Manutenção. Isso. Tem um representante da sociedade, que é um membro da UAB, um funcionário da Prefeitura, ou comandante do Corpo de Bombeiros também, é um membro do fundo, um membro desse fundo. Então, todo o recurso é fiscalizado antes de ser executado. E ele segue também a norma de fiscalização, de execução, de prestação de contas de qualquer recurso público, que é feito pela Prefeitura Municipal, pelo Tribunal de Contas do Estado e do município. Então, é o melhor, do Estado que fiscaliza também o município. Então, ele tem uma dupla fiscalização. Então, ele é uma forma muito eficiente de execução de recursos, que, conforme as demandas se apresentam, faz-se o planejamento e vai se executando de acordo com o planejamento. Além, agora, esses recursos que compõem o fundo, além do orçamento do município, entra a contribuição voluntária. Uma oportunidade que o Corpo de Bombeiros, ele abriu para a população, para que a modernização do Corpo de Bombeiros e que o serviço do Corpo de Bombeiros acompanhe a expansão, o crescimento da cidade e o aumento dos riscos. O Corpo de Bombeiros do Taubaté, ele foi criado em 1970, o Posto do Bom Conselho. Doze anos depois, foi inaugurado o Posto de Bombeiros do Anemília, ali na Vila São José. E somente em 2016, foi inaugurado a base do Quiririm. Então, nesse tempo, a cidade cresceu e não havia recursos disponíveis para que o serviço de bombeiro acompanhasse o crescimento da cidade. Então, a modernização, ela foi sentida pelo poder público, pela população. Muitas pessoas abordavam a gente na rua, falavam assim, lá no Quiririm demora para chegar, eu moro no Bonfim, eu moro no Secap, a viatura demora. E, às vezes, nós temos o problema também do trânsito. O trânsito aumentou muito. Então, a viatura saia do Bom Conselho para atender uma ocorrência no Quiririm, ela, no mínimo, uma hora. Porque ela demorava meia hora para chegar na ocorrência e meia hora para voltar. Então, o prefeito municipal, ele entendeu isso e compôs até com o comando do bombeiro na época, o capitão, hoje, major Oliveira Neto. E foi feito o planejamento e foi sendo feita a execução, de modo que eu acabei colhendo os frutos aí como comandante da inauguração da base. Entretanto, o efetivo que nós tínhamos no corpo de bombeiros não era suficiente para colocar uma nova base em operação. Então, a prefeitura contratou 14 bombeiros municipais que atuam em conjunto com o corpo de bombeiros, três nados na escola superior de bombeiros em Franco da Rocha e acabam compondo o efetivo para a gente poder operar essa base. Mas em termos de participação da população, você não tem noção de percentual? Até porque nós estamos em época de pagamento de IPTU, né? Sim. Foi fevereiro e agora março, a segunda parcela para quem paga a vista. A adesão dá para mensurar? Sim. No primeiro ano, entrou aproximadamente 90 mil reais. No segundo ano, 75 mil reais, que foi no ano de 2014. Então, uma contribuição significativa. Uma parcela que auxiliou na montagem da viatura. A viatura de bombeiros, a montagem da viatura ficou em 377 mil reais. Então, esse dinheiro entrou para compor a montagem da viatura no primeiro ano. e no segundo ano, entrou para auxiliar também na base de bombeiros do Quirinho. Vamos falar um pouco de preocupação. Foi feito o mapeamento em março de 2016 e 16 pontos da cidade de Itavaté correm risco de alagamento. É só ligar a TV, né? Se chove, alaga. Se não chove, falta água. É o samba, né? Eu queria saber como é que é feito esse trabalho em parceria com a Defesa Civil, da precaução. Daí, a precaução seria o interessante. O interessante é que não houvesse alagamento. Mas como a população pode colaborar para se evitar o alagamento também, porque ela tem uma grande parcela de culpa nisso. Como é que é feito esse trabalho junto da Defesa Civil? E depois eu cito quais são os bairros para que você preste bem atenção se você está jogando garrafa pet em boca de lobo, alguma coisa desse tipo. Daqui a pouco eu cito. Sim. Nós temos um trabalho muito estreito com a Defesa Civil aqui no município. O Matheus, chefe da Defesa Civil. O Marcos, querido, que ele é diretor de Defesa do Cidadão. O Coronel Amaral, que é secretário de Segurança. Eles dão todo o apoio para o Corpo de Bombeiros. E o Corpo de Bombeiros também, reciprocamente, fornece todo o apoio necessário para que nós possamos atuar em conjunto nesse tipo de ocorrência. Então, as áreas de risco são monitoradas pela Defesa Civil. Agora, a questão de algumas semanas atrás, quando aumentou o índice de chuvas, eu pedi para que as viaturas do Corpo de Bombeiros acompanhassem os membros da Defesa Civil nas vistorias dos locais, caso houvesse um risco maior, uma modificação no cenário, um soterramento, um alagamento, para que o Corpo de Bombeiros já soubesse como atuaria. Então, junto também, existe o programa estadual, que é a Operação Chuvas Intensas, que é desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros no âmbito do Estado todo. Então, nesse período, nós fazemos uma conferência mais minuciosa no nosso material de salvamento aquático, nos botes, nas roupas, nos motores, para que nós possamos atuar com maior eficiência. Então, os botes ficam nos quartéis, à disposição, para ser colocados imediatamente na viatura, para quando, numa ocorrência mais grave. Em Taubaté, embora nós tenhamos esse histórico de alguns pontos de alagamento na cidade, nós temos um histórico muito baixo de vítimas desses alagamentos. Então, dá uma tranquilidade muito grande para as equipes de intervenção trabalhar. O ponto mais sensível da nossa região é Campos do Jordão, com o soterramento. Campos do Jordão tem várias áreas. Porro lá, sempre dá problema, né? Possibilidade de soterramento. Oswaldo Cruz. Sim. A Oswaldo Cruz. E o arrancamento também. Sim. Mas, ainda assim, temos um histórico pequeno de vítimas, né? Do soterramento atingir alguém que esteja passando ali. Então, simplesmente dá a parada da via, né? Mas, a ocorrência no sentido da Oswaldo Cruz que a gente teve mais grave foi São Luís do Paraitinho. Que aconteceu aquela catástrofe, né? A gente podia até falar nisso, mas... Meu Deus. O Batuba também é área? Não. O Batuba atendido pela... É porque eu já ia falar também dos espertalhões que constroem casa em lugares inapropriados, agredindo o meio ambiente, e depois a natureza responde, e a gente tem um número absurdo de vítimas também com relação a isso. Rápido intervalo, voltamos na sequência. Vamos falar mais ainda com o Capitão Glaucio sobre as atribuições, as responsabilidades, e também como você pode colaborar, tirando um pouco essa carga de horário de trabalho dos bombeiros, né? Fazendo a sua parte. Não dando trote, por exemplo. Voltamos já. Pergunta minha.